E o Ver Mais agora evidencia os autores da nossa região. Estamos conectados com a coach Mila Delpriori e também com a Dani Felício, que são co-atoras do livro Milagres do Sucesso. Olá, menina! Sejam bem-vindas ao Ver Mais! Olá! Olá, muito obrigada! Boa tarde, tudo bem? Beijão, Gisele! Beijão! Então, nós estamos evidenciando aqui as duas co-autoras desse livro e eu queria saber como é que é a história desse livro Milagres do Sucesso. Pode falar. Bem, este livro é um projeto da editora Safi, é uma editora que abrange o país todo e ela fez um recrutamento, ela selecionou alguns coaches do Brasil. Eu e a Mila somos as únicas representantes de Santa Catarina. Então, passamos para o processo de seleção e aí ficou assim constituído a nossa participação nessa grande obra. Ai, que legal! Ela já tem ali... Bota um pouquinho mais, Dani! Olha aí, ó! Milagres do Sucesso, né? Então, Dani, você escreveu um capítulo e ela outro, né, a Mila? Isso? Sim, sim. Nessa seleção que eles realizaram, de acordo com as nossas redes sociais, eles adaptaram, né, e selecionaram para a gente o capítulo. Então, o meu é um e o da Mila é outro. Qual é o teu, Mila? O meu, conforme a pesquisa, e é interessante como eles buscam hoje na rede social sobre o perfil da gente, né, o meu capítulo se chama O Entusiasmo Move. E o outro capítulo? O meu é menos blá, blá, blá e mais atitude. Fala sobre essa questão das pessoas terem mais atitude, de colocar as suas ideias em práticas, ter ações, né, não ficar só na fala, na fala. Eu achei demais! Os dois temas, os dois títulos, achei demais. A história desse livro também, ter duas representantes aqui da nossa região também, né, faz uma diferença enorme. E eu queria saber, o pessoal já tem acesso ao livro de vocês? Sim, eles se encontram para vender nas livrarias Fátimas, aqui em Criciúma, e também pelas redes sociais, né, minha e da Mila, também pode estar aí adquirindo este livro, e logo, logo a gente vai fazer algumas atividades online, já que nesse momento pandêmico, né, está aí impedindo a gente de encontrar as pessoas que era, esse era o meu sonho, o sonho da Mila, né, a gente poder encontrar os amigos, os familiares, enfim, toda a comunidade, toda a sociedade friciumense, neste momento que é uma realização de nossos sonhos, porque a gente tinha esse sonho de ser escritora já um certo tempo, e agora ele se concretiza nesta obra valiosa. Eu estou orgulhosa demais de ver as duas, tão belas aí, escrevendo esse livro nacional, com duas representantes aqui da nossa região. Eu vou combinar de um dia, eu vou querer esmiuçar cada capítulo com vocês. Pode ser, então, combinado, meninas? Combinado. Combinado. Zé, deixou falar algo que é bem interessante sobre esse livro, que ele é um livro que a gente degusta, e ele tem teoria e prática, a parte boa é essa, que nesse momento, onde a gente precisa se conectar com a gente mesmo, é uma leitura fácil, a cada seis páginas tem um convite ou um exercício. Ótimo. Então, vai ser uma delícia poder entregar para vocês, e vocês degustarem essa obra. Ótimo demais, estou precisando disso. Beijo no coração de vocês, meninas. Muito obrigada, até mais. Obrigada, obrigada. Se mais orgulho da nossa terra, a gente mostra aqui no Vermais.